Uma história de amor que durou dois anos e terminou de forma trágica. Ela, uma modelo jovem e bonita. Ele, um executivo bem-sucedido. Os dois estavam de casamento marcado, mas o noivo foi morto num quarto de motel. O tiro saiu da arma que ele mesmo carregava. Na delegacia, a modelo admitiu que matou o noivo e tentou fugir. Acompanhe a reportagem. Nas fotos do pedido de casamento, um casal apaixonado. Mas em apenas uma noite, tudo acabou. Ela só cometeu essa atrocidade, só aconteceu porque eu tenho certeza que a vida dela estava em risco. Porque ela era incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Quando eu disparei a arma de olhos fechados, era só para assustar o olho. Marcela Ellen Martins, 31 anos, divorciada, nasceu em Brasília e é formada em Direito. Jordã Guimarães Lombardi, de 39 anos, era paulista e um bem-sucedido empresário do mercado financeiro. Jordã já havia casado uma vez, tem uma filha de 4 anos. Ele também teve um bebê de um ano, com outra mulher. Foi Jordã quem decidiu acabar com o primeiro relacionamento, como conta a ex-mulher para uma amiga, em uma rede social. Ele saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Infelizmente, ele nos deixou. O casal estava hospedado nesse motel em Brasília. Em depoimento à polícia, Marcela confirmou que naquela noite consumiram alta dose de cocaína. E começaram a discutir sobre um possível abuso sexual que a filha de Jordã teria sofrido do padrasto. Ela realmente se viu no lugar daquela criança. O desejo dela era fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa pela menina. Era isso. Só. A história é negada pelo advogado da ex-esposa. Não tem sentido nenhum. A menor, ela sempre fica na companhia da mãe, da tia ou da babá. Ela jamais ficou sozinha com qualquer adulto do sexo masculino. Marcela ficou irritada. Ela queria que Jordã protegesse a filha do suposto abuso. Jordã teria comprado uma arma para se vingar dos supostos abusos sofridos pela filha. E ele levou a arma na viagem à Brasília. Durante a noite, o casal chamou um garoto de programa. Mas Jordã teria agredido o garoto, que depois viu no quarto uma arma de fogo e foi embora. Marcela e Jordã se violentaram fisicamente. E ela ficou com o braço machucado. Agora eu estou com a porta corporal com Jordã. Marcela então pegou a arma de fogo de Jordã e apontou para o noivo que disse. Me mata, você vai fazer um favor para mim. Você é uma idiota, burra e eu te pago para você ficar comigo. Neste momento, Marcela disparou. Jordã morreu na hora. Nós entramos num motel onde tudo aconteceu. O quarto é parecido com esse. Na saída, é possível reparar nas marcas de solda no portão. Ele foi consertado, porque depois que atirou em Jordã, Marcela bateu com o carro no portão e fugiu, sem pagar a conta. Esta imagem mostra o que seria o carro com o Marcela saindo do motel por volta das 5 horas da manhã. Marcela então pega a estrada, sai do Distrito Federal e entra em Goiás. Cerca de uma hora depois, o carro é bloqueado pelo rastreador e para de funcionar. O carro de luxo, que tem esse dispositivo de segurança, tinha sido um presente de Jordã para Marcela e é avaliado em mais de 400 mil reais. Desesperada, Marcela busca ajuda correndo pela rodovia. Parece nem ter percebido que estava completamente nua, apenas com uma pequena bolsa e a arma em mãos. Eu saí desnoteada e ninguém lembrou minha mãe. Aí o carro parou de funcionar e a minha mãe falou, eu vou até você onde você está. O carro parou de funcionar e lá não tinha sinal. Foi quando ela se deparou com um carro que passava por ali. Eu entrei de carona na Kombi e pedi para que me levasse até um local onde eu pudesse ter acesso ao sinal. Eu ofereci 80 mil reais para que ele fizesse isso. Porque eu estava com medo, porque eu estava nua e temia ser estuprada pela minha vida. E aí esse senhor, quando ele olhou para a minha bolsa e viu que tinha uma arma tridurada que eu estava aqui escondendo, ele entrou em luta corporal comigo e ficou tentando tomar arma de mim. Aí eu pulei no mato e fiquei escondida. Logo depois, uma perua escolar passou por ela. Veio na minha direção já apontando uma arma para mim. E ela chorava, essa moça chorava muito nervosa. Aparentemente ela estava drogada também. E ela apontava a arma para mim dizendo que tinha sido estuprada. Marcela tentou ligar a perua, mas não conseguiu. Teve um momento que ela pegou e parou de apontar a arma e colocou a mão para frente no volante. Foi quando eu vi uma oportunidade de sair, eu peguei e corri até a BR. Depois ela desceu e parou um caminhão. O caminhoneiro não gravou a entrevista, mas mandou esse áudio para um grupo de amigos. E pari a carreta, não sei o que deu em mim que parava. Ela estava pelada com a bolsa. Aí ela pegou a arma e enfiou em mim. Falei, agora lascou tudo. Pensei a ladrona. Aí ela falou assim, não, eu não quero dinheiro não. Eu tenho muito dinheiro. Eu só quero que você me ajude. Eu vou te dar 80 mil reais se você me ajudar. Você não chamar a polícia. Eles chegaram perto de um posto de gasolina. Aí eu abri a porta devagarzinho, quando ela descuidou, pulei no caminhão no chão. O posto de gasolina tem câmeras de segurança, mas segundo a direção do posto, elas não estão funcionando. Nós só vimos ela para lá e para cá, nos carros, pelada. E o povo tentando cobrir ela, não queria. Muito alucinada ela estava. Ela estava com o nariz estranho, parece que ela tinha usado alguma coisa. Os clientes deram uma roupa para ela e a polícia foi chamada. Ela estava bastante transtornada. Ela falava algumas coisas e em alguns momentos ela chorava, falando, matei o amor da minha vida. Marcela foi levada para uma delegacia em Goiás, onde confessou o crime. Ela teve a prisão preventiva decretada. Nesta semana, ela deve ser transferida para um presídio no Distrito Federal. O que recebeu uma notícia dessa é você receber um choque de adrenalina, de sofrimento, de desespero, de pânico, de terror, de pavor. A história de amor entre os dois começou há dois anos. Marcela se mudou para São Paulo. Queria ser modelo e começou a trabalhar como acompanhante de luxo. Quando conheceu Jordão, a paixão foi fulminante. Uma pessoa muito inteligente, muito solista, elegante, de bom gosto. Ela amava ele. Isso é fato. O empresário trabalhava no centro financeiro da capital paulista. A empresa multinacional, com sede também aqui no Brasil, fica naquele prédio e presta consultoria no mercado financeiro. Jordão recebia anualmente cerca de dois milhões de reais. Jordão e Marcela decidiram se casar em Brasília, próximo da família dela e sem economia. Como contam as cerimonialistas que ajudaram na preparação do evento. As conversas foram todas por mensagem. Nós apresentávamos propostas que eram maiores, onde sempre era trazido para a gente que dinheiro não era o problema. O orçamento que pensamos é de 50 mil, mas temos flexibilidade para gastar um pouco mais. Marcela queria tudo do bom e do melhor. Esse não. Uma linha elegante como o primeiro, só que em papel, o mais refinado possível. Os valores, eles passavam assim do normal mesmo. Onde eles não questionavam nada. Nós temos uma estimativa que esse evento iria passar dos 200 mil. Era ele quem estava à frente dos preparativos. A Marcela gosta de comida japonesa e de ceviche, tá? Mas o que chamou a atenção das duas foi a pressa do casal. É bem atípico uma situação de... Da gente fazer um planejamento tão rápido, porque nós costumamos planejar um casamento com no mínimo 12 meses. Eles chegaram a marcar um encontro, só que o casal não apareceu. Ela entrou em contato pedindo desculpa, dizendo que tinha acontecido uma emergência. Fomos até o apartamento onde Jordão vivia com o Marcela, num bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. Ele morava nesse prédio? Sim. A moça já estava morando aqui com ele? Há quanto tempo você tem ideia, mais ou menos? Entramos em contato com a família e com os sócios de Jordão. Mas ninguém quis se pronunciar nem gravar entrevista. A defesa de Marcela agora trabalha para aprovar a sua tese, de que o tiro dado em Jordão foi em legítima defesa. Ela foi uma vítima. E a gente não vai negar isso, porque isso é a verdade. E ela vai vir. Ela vai aparecer no gosto do processo legal. Esse acontecimento, né, foi uma fatalidade ruim para as famílias. Tanto a minha, quanto a família dele, né, porque foi uma perda irreparável, né, porque é uma vida. Vamos apoiar ela para sempre. Ela é nosso sangue e nós vamos lutar por ela.